Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caras e seus irmãos, na semana temos a festa de São Pio X, grande Papa, o único Papa canonizado depois de São Pio V. São Pio V é século XVI, então se esperou até o século XX para ter um Papa canonizado. E esse Papa foi Papa do Gregoriano, Papa da Eucaristia, Papa da Pachende, Papa de tantas iniciativas, Papa do Código de Direito Canônico, um Papa que trabalhou de uma maneira espantosa na salvação das almas. Hoje uma senhora acompanhava o enterro de seu filho. Era um filho único que havia morrido e ela era viúva, não tinha ninguém para quem ela pudesse apoiar. e ela perde o seu filho único. Ela é imagem da igreja. A igreja, o seu Senhor, está no céu. Depois da ascensão, a igreja goza de uma proteção diminuída, por assim dizer, ao menos não visível. Diminuída não. E Deus quer que a igreja passe por provações. Ele a acompanha. Ele nunca abandonará. Mas, digamos, uma presença visível de nosso Senhor, ela não tem. Ela pode ser comparada a uma viúva. E nosso Senhor, o que Ele quer com o milagre de hoje? Ele quer nos lembrar o que é a ressurreição das almas. Santa Maria Madalina estava morta espiritualmente e nosso Senhor a ressuscitou, lhe dando a graça, lhe dando o perdão. Santo Agostinho estava morto espiritualmente e nosso Senhor a ressuscitou e lhe escreveu as confissões para agradecer a Deus. Santa Teresa d'Ávila reformou o Cláudio Carmelo especialmente com uma intenção bem especial pela conversão dos herés protestantes e, portanto, dos pecadores para que não se percam. O que é maior? Criar o céu e a terra ou converter um pecador? Santo Agostinho responde Decida quem puder o que é maior. Mas o que eu sei que necessita mais misericórdia é a conversão de um pecador. Há uma distância imensa, infinita entre o estado do pecador e depois o estado de uma alma em estado de graça. Porque numa ele é inimigo de Deus, ele está oposto a Deus e se ele vem receber a confissão, a absolvição, ele vai se tornar uma alma que é templo do Espírito Santo templo da Santíssima Trindade. Então, a conversão é o que há de maior. E Nosso Senhor instituiu a Sua Igreja para converter as almas. E na conversão das almas, o que tem o centro é a paixão de Nosso Senhor e, portanto, a Santa Missa. A Santa Missa é o centro da atividade da Igreja. E São Pio X dizia eu quero que o meu povo reze na beleza. Reze o quê? A Santa Missa. Antes de tudo, a Santa Missa. Então, lembrando de São Pio X, lembrando desse pequeno grupo que fez Dom João da Cruz, para que se aprenda o gregoriano, eu faço de novo aqui um apelo para que aqueles que tiverem facilidade para o gregoriano e procurem ver se é possível encaixar no seu tempo essas aulas de Dom João da Cruz, que são pela internet, pelo que eu entendi bem, que dá também aqui ou na escola, mas procurar ver se é possível entrar um pouco nesse mundo gregoriano. São Pio X, um dos primeiros documentos que ele fez após ser posto no Supremo Pontificado, ele foi para Dom Delat, foi para os monges de Solémia, Solémia, a grande abadia que se ocupou da restauração do gregoriano. Se ele fez isso, o que ele achava que era importante? Portanto, para a salvação das almas, o gregoriano mantém a alma em um certo nível de dignidade, quanto mais uma coisa é digna, ele mantém a alma no seu nível. Se alguém vai em um programa que é impuro, que é vulgar, tudo isso, a pessoa desce de nível e fica no nível da vulgaridade. e o gregoriano é algo que eleva a alma e elevando a alma, a alma recebe melhor a Santa Comunhão, recebe melhor a instrução, recebe melhor tudo. Então, o gregoriano, ele age de uma maneira que a gente nem sempre percebe a sua eficácia, o seu fruto. Então, peçamos a Deus que a gente, os que não têm jeito para cantar, ao menos que apreciem, ao menos que agradeçam a Deus, que outros possam fazê-lo, porque é mais importante do que parece. Eu quero que o meu povo reze na beleza, dizia São Pio X. A beleza é uma coisa que a igreja sempre procurou. A gente vai na Europa e vê as igrejas antigas, igrejas da Idade Média, as catedrais, a gente vê que a igreja procurou a beleza. Esse galpão aqui é provisório, espero que a gente possa fazer uma igreja mais bela, mais digna. E por que a igreja sempre procurou dar o melhor para a igreja? Por que tem tanto ouro nas igrejas de Salvador e um pouco pelo Brasil, pelo mundo afora? Por quê? Porque o melhor deve ser dado a Deus. Por que o calas deve ser de ouro ou menos banhado em ouro, sobretudo ali onde vai conservar o presíssimo sangue? Porque a igreja quer dar a Deus o que ela tem de melhor, que é de melhor no mundo e assim por diante. Por que o calas é feito por alguém que realmente seja um artista pela mesma razão e assim por diante. Tudo em respeito a Deus tem que ser mais digno, tem que ser o mais digno. Quem poderia ter mais direito a uma atenção, uma dignidade do que Deus? Impossível. logo o gregoriano é a mesma coisa. A alma se exprime diante de Deus. Aliás, o gregoriano está inscrito no missal por Dominus o biscom que o padre canta, ele é o gregoriano que ele canta. Ele é tão simples, é tão cheio de dignidade. Dominus o biscom. É um logo o tom. Se alguém viesse falar a música em português, bom dia, minha gente, baixa o tom. E tudo que é feito assim, a igreja tem o segredo de elevar a alma. E é um de só se elevar com o gregoriano, é de se elevar com o sermão, é de se elevar comprando alguns livros, tendo em casa alguns livros que ajudem a compreender a doutrina, como ajudem a admirar os santos. Nossa alma precisa sempre estar sendo chamada a uma subida, porque nós temos o pecado original, o fio do pecado original, que empurra a gente para baixo. Se a gente não é solicitado pelo que é mais digno, a gente vai ser solicitado pelo que tem de mais baixo. E a alma corre um risco imenso, que às vezes é uma pequena coisa, vai caindo na mediocridade, mediocridade, depois cai no pecado mortal. Por isso que a gente não deve também em cuidado com o celular. O celular é um foco, um foco de mediocridade, tem coisas boas no celular, tem dúvida, tem um instrumento de trabalho, um telefone também, mas cuidado, ali o joio e o trigo estão tão perto um do outro, que muitas pessoas procurando uma coisa honesta, caíram numa desonesta. Então, tenham cuidado. Se a gente mantém um certo nível da alma, ela ficará mais forte. E quando ver uma coisa rugar, ela descartará diretamente, ou menos, esperemos. Então, peçamos a Deus nesse evangelho de hoje que nos fala da salvação das almas, da ressurreição das almas. nossas almas nasceram longe de Deus, nasceram sem a graça e o que foi para nós esse momento que nosso homem ressuscitou foi o nosso batismo. Então, agradecendo todos os dias temos sido batizados. Santa Teresa da Ávila agradecia todo dia a Deus essa graça. Podíamos ter nascido num país protestante ou num país muçulmano e seríamos o quê? Não teríamos os socorros dos sacramentos. Então, peçamos a Deus que a gente seja bem consciente que Ele aumente em nós essa consciência da diferença infinita que existe entre uma alma em estado de pecado mortal e uma alma em estado de graça. É uma diferença que não tem impossível de descrever que nós não temos a visão de Deus e nós não vemos não vemos a grandeza que é Deus Deus numa alma de uma alma em estado de graça o demônio tem medo dela por quê? Porque Deus está ali presente diz a Sagrada Escritura ele faz o cerco procurando a quem devorar o cerco por quê? Porque ele tem medo dessa alma ele sabe que essa alma está em estado de graça e portanto não vai ser fácil derrubá-la então ele vai cortando para as peradas como alguém que quer derrubar uma torre mas não quer enfrentar assim de frente a frente e se ele ver que a alma vai cedendo a alma cedeu um pecado venial aqui outro ali ela vai caindo de nível nível espiritual aí ele vai preparando o momento do golpe do golpe mortal nessa alma então pensamos a Deus que a gente esteja protegido essa missa de domingo nos protege o Gregoriano nos protege os sacramentais nos protegem água denta o terço ter sua casa abençoada e assim o escapulário eles são proteções essa proteção não será suficiente se a alma não se unir pela fé pela esperança pela caridade a nosso Senhor crucificado nosso Senhor é o nosso Redentor ele é ele é o remédio aos nossos pecados nossas feridas ferida da inteligência que nos dá ignorância essa ignorância que faz com que não só a gente ignora mas tem dificuldade em aprender até escutando uma coisa mesmo interessante um livro de um santo a gente facilmente distrai a gente quer fechar ele pra ir fazer outra coisa por quê? porque essa ignorância virou uma coisa crônica em nós quase que uma aversão uma dificuldade em se aproximar da verdade depois uma ferida na vontade a gente facilmente é malicioso facilmente a gente quer o diz uma mentira uma quase mentira pra ficar numa posição mais vantajosa até sempre procurando facilmente ao menos procurando o que nos é útil a nós e não aos outros depois nós estamos quase sempre nos cansamos de fazer o bem e aí deixamos o bem de lado é a fraqueza e depois essa concupiscência que é a raiz dos pecados de impureza tudo isso é muita coisa junta nós só temos um salvador só temos um médico é nosso senhor crucificado então pensando ao nosso senhor que durante a missa na hora da consagração a gente tem realmente uma fé viva pra dizer ali está o meu salvador ali está o meu médico e quando o padre vier distribuir a comunhão sempre lembrar é nosso senhor crucificado nosso senhor imolado que venha a mim para me curar ver sempre nosso senhor aquele que morreu por nós na cruz e assim obter dele a nossa nossa salvação peçamos a ele Jesus veja-me Jesus Jesus significa salvador que Jesus seja Jesus pra mim ou seja que Jesus seja o meu salvador o meu salvador como? pela cruz Jesus imolado e a comunhão não é outra coisa senão uma união com Jesus imolado com ele eu terei a salvação com ele o demônio não se aproximará de mim mas se eu vou abandonando Jesus crucificado eu vou aproximando o Jesus dos progressistas o Jesus dos modernistas o Jesus que não sofreu o Jesus que é um simples homem aí eu não conseguirei nada que não é isso que é nosso senhor nosso senhor é verdadeiramente o verbo encarnado crucificado então peçamos a ele nos dar o amor da cruz quem foge da cruz um dia cairá nas mãos do demônio a cruz é difícil mas ela é muito mais ela que nos traz a salvação ela que nos traz a paz ela que nos traz a verdadeira alegria não sejamos como o demônio que foge da cruz nós aceitemos as cruz que Deus nos dá porque a cruz amada se torna leve e se torna o objeto de um grande amor aqueles que os santos amaram a cruz e viram nela que ali nosso senhor agia no mais profundo da sua alma através da sua cruz todos os sacramentos derivam da cruz então peçamos o nosso senhor que continue não só nos ressuscitou no dia do nosso batismo não só nos ressuscitou a cada confissão que a gente fez em estado de fez arrependido de ter feito um pecado mortal e tudo isso nos prepara essa de nos manter a alma na vida a vida do nosso senhor possamos nós morrer com o nosso senhor no nosso coração e obter assim a vida eterna pela intercessão da Virgem Maria em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém